Vou dar um rolêzinho com o Rafinha agora na trilha. Bora Rafinha treinar hein. Amanhã é só corridinha né. Olha a curva. Boa garoto. Vamos dar um pedalzinho aqui no circuito. A gente vai passar aqui no circuito da minha corrida para eu treinar porque amanhã já é a minha corrida. E aí, eu tenho que ir treinado né. Eu não tenho que ir. E só ir no circuito sem saber nada que vai acontecer né. Ai ai ai. Tá, mas a gente vai estar aqui na trilha. Na trilha e no circuito. Tá com a raiz ó. Raiz beleza. Raiz. Aumenta o giro agora. Aumenta o giro. Aumenta o giro. Tá. Vou dar mamãe ver esse vídeo. Eu acho que ela vai ficar... Eu acho que ela vai ficar com medo. Mais uma volta. É isso que eu quero treinar. É isso que eu treino de verdade. É isso que eu treino. De verdade. Vamos treinar uma volta mais rápido agora? Sim. Então vamos largar. Tá. Bora. Três. Tirar a chamada. Três. Dois. Um. E. Já. Vamos ficar nesse lado. Bora. Vamos. 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 Vamos! 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 A mamãe vai ficar encabulada quando vem esse vidro! Vamos! Estou dando uns atos de voo! Vamos! 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 Boa! Boa! Mãe! Se você ver esse vídeo, você vai desmaiar! Porque foi muita adrenalina! Bom, para mim! Para o papai, não! Parabéns! Andou bem! Foi uma volta boa! Boa! Boa, Rafinha! Isso aí! Olha a descida! Você tem que descer mais reto um pouco, tá? Tá! Está descendo muito de lado! Sobe na rampinha aí perto das folhas, ó! Isso! Bora! Pedala! Desce uma marcha! Desce? Está na 1! Para 2! 3, cara! 2! Está na 2! Põe na 3! Põe na 3 e faz força, vai! Põe na 3 e faz força! Acho que está na 3! Isso! Boa! Força agora! Força! Na reta faz força! Diminui para fazer a curva! Põe na 2 e acelera! 2 e acelera! Boa, garoto! Acelera! Acelera! É retinha! 3! Põe na 3! 3! Boa! Aí! Agora põe na 1! Entra na curva! Entra na curva! Gira o alto! Vai! Gira o alto! Põe na 2! Vai! 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 Força! Força! Põe na 1! Põe na 1! Isso! 2! 2! 3! Sobe no meio fio retinho! Retinho! Sem pedalar! Isso! Vai! Força agora! Chegada! Vai! Põe na 3 e acelera! Vai! 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 Boa! Rapaz! Aí! Rafinha! Essa foi melhor! Como é que foi essa? Foi legal! Cansou? Cansei! Toca aí! Você fez tudo certinho, viu? Gostei de ver! Não é fera, tá? Tá preparado pra prova? Tá preparado pra prova? Sim! Aí sim! Tchau! 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 And I remember being so naive when life was good.